Eu achei essa jadeira muito bonita, a gente nunca teve uma igual a essa, primeira vez, tá muito bonita ela. Eu queria agradecer se o pessoal fizer essa jadeira pra nós, muito, muito, no fio do coração. Pessoal, sejam muito bem-vindos a esse vídeo, dá uma olhada aqui, o que a gente tá levando. É um dos momentos mais emocionantes no canal, quando a gente tem oportunidade de presentear pessoas. Se você estava com saudades da família do garoto do telefone celular, a saudade acaba agora. Deixa o like nesse vídeo, eles estão indo embora, certo? O Elito, acompanha lá eles, vai lá, acompanha lá de perto. Se você gosta desse tipo de vídeo, desse tipo de conteúdo, por favor, deixa o like. Pessoal, eu mandei o Elito se distanciar, presta atenção numa coisa. Mas, ontem foi o aniversário dele, e a gente não pôde fazer surpresa. E foi muito corrido, só que hoje, a surpresa dele vai acontecer aqui, na casa do menino do telefone celular. Eu tô muito ansioso e muito cansado, falando rápido, mas prestem atenção, ele não sabe de nada. Lá dentro tem um pequeno bolinho pra ele, uma surpresinha, e vai ser um momento muito especial. Bora pro vídeo que eu tô atrasado, meu povo! Simbora! Simbora! Olha aí, galerinha top, rapaz do frete, considerado, entrou, foi dentro do quintal. Vem cá, Mayla! Demorou, mas chegou. Linda! Não é isso? Isso! Linda, linda! Vem cá, Kekê! A tua história que tá proporcionando tudo isso, né? Ainda, esses presentes, essas maravilhas que Deus tem reservado pra vocês. A Mayla tá com o cabelo mais vermelho, é impressão minha? Tô! Que legal, ficou bom demais! E aqui a gente tem essa linda geladeira, né? Aproxima mais aqui, vem cá pra você ver mais de perto. Nós precisamos tirá-la daqui agora, colocar dentro de casa. Era dessa aí mesmo, né? Que a gente tinha combinado, tá certo? Tá certo! E aí? Gente, eu gostei, obrigada! Geladeira lindíssima, lindíssima! Quem é que vai tirar ali? O Hélio, tu tira aí com o rapaz. Deixa ele tirar aqui pra gente levar lá dentro de casa, pra nós fazer o teste logo. Quer dizer, não pode testar agora, né? Tem que esperar um certo período. Tá tranquilo aí? Cuidado, a porta não abrir direitinho. Pronto. Lá tem um espaço que ela vai mostrar pra vocês. Podem passar. Beleza pura? Show de bola! Vamos aqui, deixa eu pagar o rapaz do frete e a gente conversa já já, viu? Tá bom! Beleza, bebê! Rapaz, agora a Mayla tá com quatro geladeiras, galera. Aí, ó. Essas aqui são utilizadas só como depósito. Essa daqui não tá tão legal assim. E essa aqui é a nossa tão sonhada geladeira novíssima. Abre a geladeira aí, Kekê. Vamos, deixa o Kekê abrir a geladeira. Fogãozinho tá ali, toda bonitinha, arrumadinha. Aí, galera. Geladeira zero bala, zero quilômetro, né? Nunca foi usada. Mayla, tira as etiquetas aí da tua geladeira nova. Vai tirando aí esses adesivos. Ajuda ela aí, Kekê. Vai tirando aí também. Pra galera ver direitinho aí. Pessoal, nós tivemos uma demora, né? Significativa no retorno. Mas em decorrência dos acontecimentos, né? Do canal. Eu sei que todo mundo entende. E a gente consegue, na data de hoje, dar cumprimento. Era pra ser entregue ontem. Só que pela logística, pela localidade, pelo frete, a gente não conseguiu. Mas hoje, graças a Deus, tá acontecendo aqui a nossa entrega. Veio até com lacinho, né? O vendedor super atencioso lá da loja. Linda, é cor. Cor linda. Muito linda. Gente, ó. Vale ressaltar que essa geladeira desse tamanho é a mais indicada pra essa localidade por conta de quedas de energia frequentes, né? Então, assim, os próprios vendedores, eles dão essa indicação dessa geladeira com essa potência, com essas especificações técnicas, tá bom? Daqui a pouco eu vou falar pra vocês quanto custou e como é que tá o nosso andamento aí em relação aos próximos projetos aqui pra família da Mayla. Mayla, o pessoal tava com muita saudade de vocês. O tempo inteiro nos comentários, né? Perguntando pelo Kekê, pela Mayla. Cadê, cadê o menino do celular? E a gente sempre querendo vir aí. Viu, Kekê? Mas, assim, graças a Deus. Hoje nós estamos retornando aqui na sua casa e eu quero que você diga pro pessoal o que você achou dessa surpresa da mamãe. Eu achei essa geladeira muito bonita. A gente nunca teve uma igual a essa. Primeira vez. Tá muito bonita ela. Eu queria agradecer esse pessoal aqui pra dar essa geladeira pra nós muito, muito no fundo do coração. Obrigada. Que coisa linda. É cheio de gratidão esse menino, né? Coisa boa demais. Como é que o meu filho tá? Tá tudo bem? O que você tem feito aí nos últimos dias? Tem dado trabalho pra mamãe? Um pouco. Um diz que não, o outro diz que sim. Um pouco. Deixa eu entrar bem aqui na imagem deles, velho. Segura aqui. Deixa eu ficar aqui do ladinho deles. pra gente fazer algumas observações, né? A primeira observação é que quando nós saímos daqui da casa da Mayla, nós tivemos... Nós fizemos algumas prestações de contas em relação à vaquinha. Salvo engano, eu posso estar enganado por diferença aí de 50 ou 100 reais, nós tínhamos um saldo de 1.600 reais. Ou 1.700 aproximadamente. Tu lembra? Lembra. Aí eu falei, ah, a gente vai comprar uma geladeira de 1.600. Só que a geladeira de 1.600, eu achei ela muito assim, sabe? Muito simplesinha. E a gente optou por essa daqui. Essa daqui na minha cidade, pessoal, ela custa... Tava 2 mil e quanto? 2 mil e alguma coisinha, né? 2.100. 2.100. 2.100. E aí eu conversei com o gerente da loja, expliquei a situação, e a gente fechou em 1.800 reais. Isso. Correto? Foi o preço dessa geladeira. Né? Ultrapassou a vaquinha, mas não tem problema não, que as pessoas, elas têm as ajudas livres, o pessoal que mandou dinheiro em conta. E, beleza, sanou, vaquinha, acabou, certo? Essa era a última investidura nossa. O próximo passo é roupa para o Kekê e para os outros filhos, tá bom? Galera, os outros filhos, eles não aparecem nos vídeos, porque... Já apareceram, mas são muito tímidos. É, são muito tímidos, e também a mãe das crianças, né? Pode não permitir. A Mayla é responsável, é mãe do Kekê e mãe do Tarek. Isso. Do Tarek. Mas o outro, tem mais um, né? Tem mais um. Infelizmente, a gente só pode veicular imagens se os responsáveis autorizarem, tá bom? Mas assim, tudo que o Kekê ganha, tudo que a família ganha, todo mundo vai usufruir, que fique bem claro. Beleza? Tranquilo? Tranquilo? Bora mandar um agradecimento aí pro pessoal, hein? Mayla. Eu quero agradecer vocês que ajudaram a gente. Muito obrigada, no fundo do coração. E eu amei a geladeira. Que coisa top, que maravilha. Olha aqui, galera. Essa cesta aqui, vê se tu consegue segurar aqui um pouquinho. Aí. Ó, tá pesado, tá pesado. Deixa que eu segure. Aí. Pessoal, essa cesta aqui, ela foi enviada por nosso seguidor, que não mora aqui na nossa cidade, tá bom? Diretamente pra família do Kekê. Então a gente aproveita pra trazer tudo de uma vez e espero que isso sirva muito pra vocês. Deixa eu botar aqui desse lado. Já agradeço a todas as pessoas que acompanham as famílias que a gente se coloca à disposição pra ajudar. Todo mundo tem abraçado esse projeto. Olha que camisa linda aí, ó. Minha mãe deu uma apertada na camisa, agora ficou boa demais. Ficou linda, né? Gostou, filho? Não gostei. É tipo uma ameaça, né? Gostou? Tá certo. Gente, eu tenho certeza que vocês estão muito, muito felizes. A Mayra também tá muito feliz. Kekê também tá muito feliz. E a gente tem um vídeo pra gravar com vocês muito em breve, que é você fazendo o bolo, tá bom? E a compra de roupa das crianças. A gente vai dar uma repaginada aí, uns calçados, umas roupas, pra ajudar nesse quesito também. Beleza? Tá precisando de calçado? Roupa? Então, pronto. A gente vai dar uma passeada aí. Show? Então a galera vai aguardar esse próximo episódio. Não sai desse vídeo, porque agora tem uma parte muito especial. Deixa eu pegar aqui um presente que mandaram dentro da minha bolsa. Peraí, foca neles aí, Wellington. Esse presente aqui, ele não é do Kekê. Né? Esse presente, ele também não é da Mayla. Quem é esse presente? Sumiu! Eu quero mandar um abraço pra Claudinha Mari. Né? Inclusive, ela tem um canal no YouTube, é uma menina muito guerreira, que tem uns ideais muito bons. Ela foi quem enviou esse pacote pro meu endereço. Tá bom? Gente, não são presentes pra vocês dois. Sei. Tá bom? Mas eu quero que vocês participem junto com a gente. Claudinha Mari, um abraço especial. Vou já revelar o que tem aqui dentro. Esse presente é um presente pro nosso aniversariante de ontem, né? Que foi o Wellington. O Wellington Medeiros, que fez aniversário ontem. Então ele vem pra cá, assume aqui o meu lugar, que agora o telefone é comigo. Ih, rapaz. Fica lá do ladinho. Ele tem vergonha, ele é vergonhoso. Olha, é o seguinte, ela falou, ó, é um pra ti e outro pro Eliseu. Aí eu vou te dar a prioridade pra você escolher, tá bom? Ela enviou, deixa eu ver, mostra aqui pro pessoal o que que é isso aí. São dois relógios e duas lindas pulseiras. Tá vendo aí? E dois relógios. Eu já vou colocar, Paulo. Pode, você vai colocar aí, eu também já vou colocar no braço. Eu vou sair daqui todo banhado de ouro. Eu já escolhi o meu. Opa! Esse aqui que eu tava querendo, não acredita? É. Esse aqui que eu tava querendo mesmo. Kekê, abre aqui pra mim, já vai colocando no meu braço aqui. Meu braço super grosso, super forte da academia. por favor, dê essa abertura aí. Caramba, meus amigos do céu. Pessoal, aproveitem nesse vídeo pra deixar os parabéns. O aniversário do Elitor foi ontem, eu expliquei pra vocês que pela correria, muito na comunidade, muitas pessoas me desigual. pra agradecer todo mundo. Você é uma pessoa muito querida, rapaz. É, né? Não é querendo me achar. Deixa o Kekê abrir aí, já tá com quatro horas tentando. Eu também. Tá difícil. Tá difícil. Acho que vai ter que tirar uns dentes do relógio, porque meu braço é muito gordo. Acho que é assim. Coloca aqui. Já quero sair daqui. Agora sim, eu não perco mais horário, não perco mais nada. Olha o teu, Elitor. Olha. Conseguiu, Elitor? Qual é que tu quer? Aqui o meu relógio daqui. Galera, vai precisar tirar alguns dentes, né? É normal. Mandei o Elitor também. Nossa, eu gostei demais, né? Eu amei. Top demais. Esse aqui que eu tava querendo, tava de olho nele. Tô assando pra tu escolher o preto. Esse daqui eu tenho medo de usar. Tu tenho medo de usar esse aqui? Sim, eu tenho medo. Abre aqui. Bora botar logo no braço. Por favor, Elitor. Eu vou sair daqui. Mas o relógio eu vou usar o tempo todo. Pronto, perfeito. Relógio também eu vou usar, viu, Claudinha? Prometo, prometo. Menino do céu. O povo vai pensar que eu tô rico. Riquíssimo. Eu vou pensar que a gente tá... Claudinha, eu não vou andar com isso aqui no meio da rua, não. Aqui no Pará. Brincadeira, viu? Tô linda, 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 linda. Deixa eu ver a tua? Olha, olha o brilho. Nossa, velho. Brilhoso. É top demais. E aí, manda um agradecimento pra essa guerreira aí. Eu não sei agradecer, mas muito obrigado, Claudinha. Eu sempre te vejo nos comentários e... Obrigado, eu vou usar todo dia agora. É. Eu só tenho... Eu só não... Não vou conseguir dar hora pra ninguém, porque eu não sei ver a hora de ponteiro. Não, brincadeira. O maior medo é de alguém chegar e perguntar a hora e tu ficar as meia hora querendo falar, né? É no meio-dia pras onze. Esse chapéu aqui, o que é isso aqui? Teve aniversário aqui, foi? Foi. Foi. Ai, 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 ai. Olha, mas é bonitinho. Quem foi que usou? Hum, foi o que? Segura aqui, ué. Não é do Kiki não, né? Deixa eu ver. Meu sonho é usar esses bonézinhos. Peraí, 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 que meu cabelo tá só a bucha. Peraí, ué. Filma lá, filma pra lá, ué. Vai pra lá. Diz que eu boto... Diz que eu boto no bicho. Ao contrário, moço. Coloca a vaquinha pra frente. Ai, cara, eu tenho medo de ver ela. Aniversário da vaquinha. Que coisa, né? Deixa eu botar na mamãe também, então. Bota aí, mamãe. Ué, tu, vou botar aqui um... Bota aqui também, ó. Pega. Peraí, peraí, peraí. Ai, 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 que medo. Quebrou. Quebrou. Coloca aí, coloca aí, coloca aí. Meu Deus, que medo. Não, tem a cabeça. Quebrou também? Deixa eu ver como é que... Meu Deus do céu. Queima, queima, queima. Tá todo mundo aí de boa? Todo mundo de boa. Égua, que conteúdo mais aleatório, né? Galera, égua é uma expressão aqui no Pará quando você se surpreende com alguma coisa. Não é? Isso, também é a mulher do cavalo. É, égua também é a mulher do cavalo em outros estados. Mas quando um paraense fala assim pra você, égua, significa que ele tá surpreso com alguma coisa. Eu tô surpreso. Tem vários sentidos, né? Tipo, tipo, égua. É, raiva. Tipo, égua. E tipo, égua. É, alegria. Aí égua é pousada pra várias coisas, né? Não estranhe quando eu falar isso nos vídeos. Mas, égua, que conteúdo aleatório, né? Pegar uns bonézinhos e botar na cabeça de vocês. E, Mayla, pega lá... Uma... Um lençol pra gente fazer uma brincadeira aqui agora. O lençol. Tá bom? Ela vai buscar o lençol. Tu tá igual aqueles animadores de festa infantil. Tô saindo de fronteira agora. Deixa ele colocar aqui. Ela foi buscar um lençol porque nós vamos fazer uma brincadeira que eu vi na internet. Tá bom? O Eric, tu vai mais pra lá, pra perto da geladeira lá, por favor. Pra dar mais espaço aqui pra ela. Parabéns pra você, nessa data querida. Viva o Wellington! Viva! É simples, mais oitente de coração, viu? Gente... Tu vai reparar o defeito. Meu Deus do céu. Posso levar já? Obrigado, tchau. Muito obrigado. Que que, tu vai deixar ele levar esse bolo, cara, desse tamanho? Sozinho? Tu vai dividir, não? Não. Não, é por isso que eu gosto do Kiki. Eu nunca vou esquecer do dia que a gente tinha ido lá, comprar o celular. E eu falei, ah, bora levar uma capinha também, né? E a gente só, ah, bora levar essa daqui, dessa cor aqui. E a gente pensava que era só uma capinha de celular. Só uma capinha pra proteger o celular. Aí quando a gente chegou, o Enes mostrou. Aí a Mayla falou, nossa, é da cor do Palmeiras. E o Kiki foi lá e veio me abraçar. Aí eu falei, meu Deus, é só uma capinha. E a gente não entende o que é, né? O que representa as ações, né? O que representa as ações, as atitudes da gente. Algumas coisas que saem sem querer. E pra uma pessoa que tem gratidão é bem diferente. Qualquer coisa simples, né? Qualquer coisa vai entrar. Eu quero agradecer, obrigado. Muito obrigado, né? Olha, deixa eu explicar a história desse bolo. Segura bem aqui, Mayla. Agora você vai ser a cinegrafista. Segura em cima. Mantenha o foco aí no Wellington. Tá bom, aniversário aí, hein? Deixa eu explicar como é que é esse negócio aqui. Fica aqui, Kiki, no meio também. Ontem foi... Olha, como eu tô estiloso, olha. Tá. Pega aquele negócio ali pra mim. Tô brincando. Gente, ó. Ontem foi o aniversário do Wellington, né? Nós tínhamos na rua, correria muito grande. Não conseguimos parar para pensar em alguma coisa. Mas a gente colocou um negócio no coração, que é não deixar a data comemorativa dos personagens passar em branco. E o Wellington é uma pessoa que tem uma representatividade no canal. É uma pessoa que chega para somar, né? Que faz a diferença, que abraçou a causa voluntariamente, desde o começo. E hoje a gente tá levando alegria aí pra muitas famílias, né? Eu sou muito grato, viu, Wellington? A Deus e a você por ter aceito esse desafio junto com a gente. Parceria, parceria. E tamo junto e misturado. Tem muita gente que pergunta se a gente é irmão, né? E... Não, pessoal. A gente é... Amigo de longa data. Amigo de cinco anos de amizade. É, nesse... Mais ou menos nesse rumo aí. É, e a gente tem um... Tem plano, a gente tem a mesma ideia, a mesma cabeça. Mesmo ideal, mesmo pensamento. É tudo muito alinhado. Então é tudo muito... Não há problema, não há conflito, porque tudo é discutido. Já, já faz um ano, né? A gente vai estar nessa corrida. Agora que a gente tava vindo, eu falei, meu Deus, já vai acabar o ano, já. É, exatamente. Não tem muito tempo que a gente começou e a gente já tá voltando de novo na mesma família. Então, vai fazer um ano que a gente tá junto nessa correria. E é muito bom. Muito gratificante. Gratificante mesmo. Então, parabéns ao nosso aniversariante. Coloca nos comentários uma mensagem de parabéns, que esse é o vídeo pra você fazer isso. E a Mayla me ligou hoje, né? Para fazer... Se ofereceu pra fazer o teu bolo. Deu? Ela se ofereceu. Eu ia comprar o bolo já no fim da tarde pra trazer. Não, a Mayla vai fazer. E a Mayla pediu desculpa. Me desculpa que o bolo não saiu no céu. O que? Eu falei, mulher... Meu Deus. Fica tranquila. Fica tranquila. Só 300 mil pessoas vão ver teu bolo. Gente, mas é assim, olha. As coisas simples da vida são as coisas que são inesquecíveis. É a atitude também. É, porque elas... As coisas simples, elas compreendem muitos fatores. Né? São fatores ali que ninguém espera que aconteçam. A ligação da Mayla não esperava. Né? A Mayla diz que o bolo saiu com defeito. Mas não tem problema. Ele não vai tirar o brilho desse momento. Certo? Então, esse tipo de situação, a simplicidade, é o que eu quero carregar pra toda a minha vida. Porque quanto mais simples pra mim, eu me sinto melhor. Parece que é mais verdadeiro. Parece que é mais real. Na verdade é essa. Meus parabéns. Vamos cortar esse bolo. Bora. Tá bom? Primeiro pedaço vai pra mim. Isso que eu já enxiquei na minha mão. Aê, que queijo unidinho, meu Deus. Discurso, discurso. Fala alguma coisa. Eu não sei nem como falar. Não sabe. Não, não tem o que você vai falar. Ei, abracinho. Já é. Não, tu é o cara. Tu é o cara. Tu é o cara. Bom, pega aqui a coisinha, amor. O refrigerante. O refrigerante. O federelante e a coiezinha. Segura, Tari. Tari que é palmeirense, né? Todo mundo é palmeirense. Todo mundo é palmeirense por influência. Por livre e espontânea vontade. Por livre e espontânea vontade. Hum, show de bola, então. Tá ali o outro filho. Galera, então. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que a Maia tenha gostado da geladeira. Que o Eric tenha gostado da surpresa. Gostei bastante do presente. Gostei bastante também. Pessoal, estamos aqui finalizando mais um propósito. Que é a entrega dessa geladeira. A sobravaquinha, nós zeramos ela com a compra dessa geladeira. Os próximos passos serão levar as crianças na loja para comprar roupa, calçados. Que é uma coisa que a gente já verificou a real necessidade. Beleza? Vamos dar um tchau? Não vou nem botar o que que é para falar mais nada. Porque já fica assim. Se tremei, né? Tá bom? Vamos dar um tchau para o pessoal que está acompanhando a gente. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Um, dois, três. Tchau. E a gente gostou bastante do bolo também. Olha, já foi a metade. Esse bolo é um espetáculo. Só o Hélio comeu quase dois quilos de bolo.